Agora fechando o carro B10, deste domingo nós estamos aqui na 15 de novembro na Vox Volkswagen. Porque você quer levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem e esta é a hora, não dá para perder. Esta é a sua vez de ter um Volkswagen zero quilômetro em casa. Então vem para a Vox Volkswagen na 15 de novembro. Olha só a primeira oferta para esta semana, tem Volkswagen Saveiro Pepper a partir de R$ 75.990. A partir de R$ 75.990. Para esta semana na Vox Volkswagen na 15 de novembro tem Up TSI com bônus de fábrica de R$ 54.990 por apenas R$ 49.990. Eu disse R$ 49.990. É R$ 10 mil de bônus, não dá para perder. Vale a pena, você tem que vir para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para esta semana tem Vox Connect por R$ 49.990. Ou se preferir você dá uma entrada, mais 35 parcelas de R$ 582,00 mais um residual no plano sempre novo Volkswagen. Esta é a sua hora de levar o seu Volkswagen zero quilômetro para casa. Mas, nesta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, você pode escolher primeiro ano de financiamento em 48 vezes. Você paga a parcela de apenas R$ 99,00. Isto mesmo, parcela de apenas R$ 99,00 para qualquer veículo da linha Volkswagen. Esta é a sua hora de ter um Volkswagen zero quilômetro em casa. Preste atenção. Nesta semana, você vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. E o primeiro ano de financiamento em 48 vezes, você paga a parcela de R$ 99,00 para qualquer veículo da linha Volkswagen. Não dá para perder. Venha conversar com o nosso gerente. Na Vox Volkswagen da 15 de novembro, você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem polo a partir de R$ 49.990. Isto mesmo, a partir de R$ 49.990. E não deixe de aproveitar. Venha conhecer o Virtus. O grande lançamento 2018. Virtus está à sua disposição na Vox Volkswagen da 15 de novembro. E aproveite também para conferir de perto a nova Amarok V6. A Amarok V6 vem para a Vox Volkswagen. Aqui é o seu lugar para você fechar o melhor negócio da sua vida. Não dá para perder as oportunidades, porque a Vox Volkswagen da 15 de novembro tem a melhor negociação para que você leve um Volkswagen zero quilômetro para casa. Programa Carro Bendez, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã. Nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL